Vamos lá falar em campanha e movimentações para 2022, teve prévias do PSDB nesse fim de semana, com vitória do governador de São Paulo, João Dória, a gente está vendo aí ao lado de Arthur Virgílio e Eduardo Leite, e aí hoje o Dória já deu uma entrevista coletiva, falou que Eduardo Leite não será coordenador de campanha dele, porque ele quer alguém que fique mais precisamente em São Paulo durante esse período, próximo dele, mas falou aí que Eduardo Leite terá protagonismo nessa campanha do PSDB. E aí perguntado sobre uma possível parceria, aliança com o ex-juiz Sérgio Moro, disse que vai se reunir com o Moro assim que retornar de Nova Iorque, ainda não tem uma data marcada, mas pode ser já na semana que vem. Augusto, e essa possível aliança aí, ainda embrionária, mas possível entre Sérgio Moro e João Dória? Olha, o grande dilema de alianças políticas e composições, principalmente nessa situação, é a seguinte, aliança, tudo bem, mas e a cabeça de chapa? Essa é sempre a pergunta. Vamos imaginar o seguinte, Dória abriria a mão de seu nome à presidência da República para que Moro ocupasse essa cadeira? Dória como vice? Não vejo essa possibilidade. Depois do esforço que Dória fez para vencer as prévias, não vejo ele abrindo mão da cabeça de chapa. Outra possibilidade, Moro deixaria, por exemplo, se candidatar ao Senado uma opção eleitoral, digamos, mais viável do que a presidência da República para aderir à campanha de Dória numa situação de vice-presidente, numa chapa que também, pelo menos até o momento, tem pouca viabilidade eleitoral, está muito baixa nas pesquisas? Difícil dizer. Até porque, como nós não temos um cenário ainda definido desses terceiros nomes, reiteradamente eu venho dizendo isso, eu não utilizo a expressão terceira via, para mim são vários terceiros nomes disputando uma possível terceira via, como nós não temos ainda esses nomes tão fixamente definidos, ninguém ainda começou a bater muito em ninguém. Os únicos alvos, por enquanto, definidos são Lula e Bolsonaro, que são os dois candidatos já praticamente certos. Enquanto essa definição não estiver melhor desenhada, é muito difícil cravar qualquer tipo de aliança. Então ela é mais do que embrionária, eu quase chego a dizer que ela é mate morta, porque eu não vejo para nenhum dos dois neste momento uma possibilidade de aliança que venha a beneficiar os interesses eleitorais que os dois têm, que ao fim e ao cabo me parece que sejam exatamente os mesmos, a presidência da República. Não dá para duas cabeças ocuparem o mesmo cargo. Pois é, a nossa enquete aqui pergunta exatamente isso, você acha que Moro e Dória devem fazer aliança para 2022? Essa enquete está no YouTube, você pode aí seguir votando. Por enquanto 61% dizem que não, mudou. 62% dizendo que não, 38% dizendo que sim. 62% dizendo que sim.